Em Telflotone, um carro foi apreendido durante uma vistoria no Detran. Segundo a Polícia Civil, o veículo tinha queixa de furto na capital mineira. Deixa eu chamar o Fantone. O moço foi lá fazer o que, Fantone? Uma transferência, um emplacamento? Mexe nesse carro pra mim aqui, coloca a placa, o selo. Quando olharam no sistema, uai! Mas esse carro é lá de BH? Uai, Fantone, boa tarde. Boa tarde, Nicomédo. Boa tarde a todos que nos acompanham pelo Balancheirava. Exatamente. O proprietário do veículo foi levar para uma vistoria no setor de Detran, aqui em Telflotone. E os investigadores que fazem aquele serviço rotineiro de conferir a documentação com o número do chassi e o número do motor, descobriu o Fabrício, que é o responsável pelo setor. Ele, juntamente com a Roqueline, ao fazer a verificação do número de chassi e o número do motor, já constataram que havia alguma coisa diferente. Por quê? Esses veículos modernos, eles têm uma numeração específica da montadora, de acordo com o ano. Então, já a partir daí, já levantou a desconfiança. E ao fazer uma verificação mais apurada, confirmaram. O veículo tinha uma queixa de furto em Belo Horizonte, no dia 1º de dezembro de 2021. E aí, o veículo foi apreendido, o proprietário foi encaminhado ao gabinete do delegado, ficou comprovado que ele é uma pessoa de boa índole, que, infelizmente, comprou o veículo sem fazer aquela verificação que a gente sempre pede aqui para poder fazer. Resultado, ficou sem o veículo, ficou no prejuízo e aí agora vai ficar a cargo da delegacia apurar esse caso. Imagina a felicidade do dono desse veículo, depois de quase dois anos, saber que ele foi recuperado, intacto. Mas aí, a eficácia também dos vistoriadores aqui no Detran de Teoflotone, de perceber imediatamente uma falsificação e como tem sido comum e comércio esse tipo de situação no Detran aqui de Teoflotone. É, o pessoal... Agora, você falou uma palavra importante, né? A juízo aí da turma da Polícia Civil trata-se de uma pessoa de boa fé, né? Uma pessoa de boa índole. Então, tudo indica que foi uma pessoa que fez uma tratativa negocial de boa fé, né? O problema é quem está na outra ponta, né? É, porque se comprovar que não tem a boa fé, que não é uma pessoa de boa índole, pode responder até por receptação ou associação também ao crime de furto ou de roubo. Vai saber como é que está lá no sistema constante desse carro. Se é furto, se é roubo, né?